Oi galera, beleza? Hoje eu vim mostrar o indicador Cadence. 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 Eu vou ligar um pouquinho aqui para vocês. Olha, tem três velocidades. Um rápido, média e pequeno. Baixo. Daí esse daqui é um ventilador bom. Se a capinha aqui cair, tem um jeito fácil. Só passar uma fita aqui no motor e enrolar ele. Daí não vai cair mais. É, é improvisar, né filha? Um improviso aí para soltar. A minha ventiladora é da Tia Dina que a gente fica no mapa. A gente viajou aqui. Agora a gente está em uma casa de praia. Ah é? A tua tia que trouxe o ventilador aí, improvisado é? É. Tem outro lá que a gente vai mostrar também. Tem mais alguns? Eu vou te mostrar. Vem eu. Vamos lá então. Qual que é o ventilador? Está atrás de mim. Está atrás de você? Esse é grande, hein? Um Cadence também. Esse é Cadence também? Só que tem seis passos. Esse é de pedestal, né filha? De pedestal. Eu vou ligar. Dá para ligar? Não, ele está desligado. Ele não está na tomada. Ele está desligado. É. É bom, hein? É bom. Esse não dá para mexer, né? É do teu tio, né? Também tem outro aqui. Tem outro aqui? Mundial. Esse é o Mundial. Também está desligado. Está desligado? Ah beleza, mas então não dá para mexer. A gente já fez um vídeo de um Mundial desses. Ah. Aquele do vovô Antônio. Ah é? Você fez um vídeo com o vovô Antônio. É um vídeo com o mais velho. O ventilador do vovô Antônio. Ele também tem desligado, mas... Ele não está na tomada, né? Não está na tomada. Aqui está na tomada. É, a tomada está aí. Mas não é bom mexer não, né? Tem outros ventiladores, mas eles são diferentes daqueles ali. É, é um climatizador, né? Vamos lá ver eles. Esse daqui é um climatizador, que também é da Tia Dino. Aqui a gente não fez esse daqui, mas esse daqui é um climatizador. Vou ligar aí. Pra ligar... Isso. Pronto. É um climatizador isso aí? Tem várias funções de velocidade, ó. Né? Acho que aqui você pode mexer nele, filho. Ó. Que é esse aqui, ó. Você pode mudar as velocidades, ó. 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 Eu não sei como funciona isso aí, não. Ixi. Aí, ligou. Ó o ar que sai, ó. E esse preto aqui a gente não apertou? Eu não sei pra que você arce preto aí não, Pedro. Aperta você. É, você que aperta. Pra você não... Não aperta. Então deixa quieto, né? Vamos deixar quieto? Mas como é que... E se nós estragamos o climatizador? Não sabemos mexer? Vamos desligar ele? Tem que desligar, né? Então desliga ele. Mas eu não sei desligar. É só apertar esse botão aqui que desliga. Aperta e segura. Aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva e aperta o sininho das notificações que tá aqui embaixo. Tchau. E até os próximos vídeos. Tchau.